Olá a todos o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje vamos para um jogo novo que saiu há pouco tempo de nome Rússio. Este é um jogo da Pythagoras Games criado pelo design português Orlando Sa e é um jogo para 1 a 4 jogadores de 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 a 45 minutos. Em Rússio vamos viajar de volta para o reino de El Rei Dom Pedro V e a sua ideia de renovar a cidade de Lisboa. Para isso vamos calcetar a Praça do Rússio em frente ao Teatro de Onda Maria II. Em Rússio vamos contratar ou adquirir dinheiro de forma a construirmos várias partes da calçada do Rússio e ganharmos pontos de prestígio através dos vários padrões que vão surgindo em referir a calçada. De seguida vamos ver os componentes e depois como é que se joga a este Rússio da Pythagoras Games. Então vamos ver os vários componentes deste Rússio da Pythagoras Games. Começamos com os tabuleiros pessoais dos jogadores. Este então tem o tabuleiro que por baixo possui o que teremos três slots, três espaços onde vamos fazer o recrutamento das várias cartas. Vamos colocar as várias cartas para serem ativadas. Por cima temos os locais onde vamos ter os quatro, onde vamos ter as peças de calçada e depois temos aqui uma pequena ajuda, assim se possa dizer, do turno e das ações que nós podemos fazer. Temos aqui as várias cartas de calceteiro que têm então duas faces, a face do dinheiro, para recrutar por dinheiro e a face dos calceteiros. Uma carta de calceteiro é composta sempre por, a parte de cima, o dinheiro que é necessário para recrutar, esta carta. Depois por baixo disso temos o padrão que ela vai pontuar e no canto é os pontos que ela vai dar por cada padrão que está aqui inscrito. Temos aqui então as cartas de expansão de expansão de expansão avançada de carta do nobre. Temos aqui as cartas de modo solo, como vocês podem ver aqui na traseira da carta de modo solo. Temos os vários marcadores de pontos de 1, 5, 10 e 50 que vamos ganhando enquanto vamos pontuando. Temos o marcador de bónus 3 pontos de final de jogo. Temos aqui as várias peças de calçada nas cores que este jogo usa. Amarelo, verde, azul e vermelho. Temos aqui então uma das peças que faz o tabuleiro para a praça do Rocio. Temos aqui o fundo, assim se possa dizer, da praça do Rocio. Onde estão ali as entradas para a Rua Doura, a Rua da Prata e a Rua Augusta. Temos aqui as paredes. As paredes têm dois lados. Têm uma com a parede verde e a parede vermelha. A diferença tem que a parede verde tem mais dinheiro e mais hipótese de ganhar dinheiro que a parede vermelha, que tem mais hipótese de ganhar cartas. Temos as paredes do outro lado, que têm uma representação de 2, 3 e 4. Serve para então jogar com 2, 3 e 4 jogadores. Isso vai também determinar o tamanho da praça. Temos o dinheiro em 3 e 1. Temos a peça de primeiro jogador. E finalmente temos os livros de regras. Em português, espanhol, inglês e alemão. Estes são os componentes do jogo Rocio da Pitágoras Games. Em seguida, vamos ver como é que joga a este jogo. Arrelem-me novamente que qualquer tutorial deverá ser acompanhado com a leitura do livro de regras, pelo menos uma vez. Vamos ver então como é que joga a este Rocio da Pitágoras Games. E começamos com a preparação do jogo. Então, a preparação do jogo, começamos normalmente por criar a praça. Vamos ter que colocar esta peça grande com o teatro de um lado. E do lado oposto, vamos colocar aqui a entrada para as ruas da baixa. E depois vamos ter que escolher quantos jogadores é que vai este jogo jogar. E para isso, temos que saber se são 2, se são 3 ou se são 4. Se forem 10, só jogaremos com estas 3 peças e com 3 peças destas. Se forem 3, jogamos com 4 e com 4 daquelas. E se forem 4, jogamos com todas as 5 peças. Vamos dizer que isto é um jogo de 3 jogadores. Portanto, esta será tirada para dentro da caixa e não vai ser utilizada durante este jogo. Estas daqui, vamos ter que decidir se vamos jogar com o lado verde, com o lado vermelho. Ou até podemos fazer umas com o lado verde, outras com o lado vermelho. Vamos fazer, neste caso, todas com o lado verde e vamos baralhá-las e tirar uma aleatoriamente para serem iguais aos outros números de peças de muro. Depois disto, vamos construir as várias peças aqui. A parte de cima da praça vai ser colocada, então, as peças com o número de jogadores. E na parte de baixo vão ser colocadas, aleatoriamente, também as peças de parede com dinheiro e cartas. Também como parte do setup, vamos pegar em duas peças e vamos colocá-las nos dois cantos no fundo da praça. Se elas coincidirem em cor, vamos retirar uma delas e vamos colocar uma peça até ambas terem cores diferentes. E vamos dar um tabuleiro de jogo a cada um dos jogadores. Portanto, são três jogadores. Vamos dar um a cada jogador. O outro é colocado dentro da caixa. Não vai ser utilizado. Se queremos ou não utilizar as cartas de nobre, neste coisa, vamos utilizá-las. Portanto, vamos baralhar estas juntamente com as cartas de calceteiro. Vamos fazer um deck de compra de vários calceteiros e vamos dar quatro cartas e mostrar quatro cartas. Agora, começamos com a preparação dos vários jogadores. Iniciamos por adquirir uma peça e colocá-la aqui. E agora, os jogadores vão retirar cinco cartas do topo do baralho de calceteiro. Cada um vai tirar cinco e dessas cinco vai escolher três para ficar na sua mão e as outras duas vão ser descartadas por uma pilha comum ao lado do baralho. Depois, vamos dar o marcador do primeiro jogador ao primeiro jogador. E depois disto, o jogo está pronto a iniciar. O jogo é composto por turnos consecutivos. Iniciando no primeiro jogador e continuando pela esquerda até o jogo terminar. Em cada turno, o jogador irá fazer três fases durante este turno. No final de fazer essas três fases, o jogo irá passar para o jogador da esquerda que irá fazer por si essas três fases e assim por diante. Na fase 1, o jogador irá recrutar cartas da sua mão. Das três cartas que estão na sua mão, ele vai decidir se quer ou recrutar um calceteiro ou se quer utilizar a carta para ganhar dinheiro. Se for a primeira jogada, ele não terá mais remédio que recrutar dinheiro. Portanto, teria que fazer uma jogada utilizando a fase do dinheiro voltada para cima. Em fases subsequentes, ele poderá então escolher ou recrutar dinheiro ou recrutar calceteiros pagando o dinheiro que está aqui. Portanto, ele só poderá fazer a recruta de calceteiros se tiver o dinheiro, pelo menos o dinheiro que está na parte de cima. Portanto, neste caso, seria cinco dinheiros para recrutar este calceteiro. Em jogadas subsequentes, se todos os espaços onde são colocadas as cartas por baixo do nosso tabuleiro estiverem preenchidos, quando a nova carta for colocada, todas as cartas que estão aqui serão desviadas para a esquerda. Um espaço, as cartas que saírem do nosso tabuleiro serão descartadas para a pilha de descarte comum. Curiosidade, esta então é a carta do nobre na expansão, assim se possa dizer, na mini expansão, e a forma de pagamento é diferente dos calceteiros normais. Os calceteiros normais pagamos simplesmente o dinheiro que está aqui, neste caso cinco. Esta, pagamos o valor que está aqui a cada um dos nossos adversários. Neste caso, eu teria que dar um dinheiro a cada um dos meus adversários à esquerda e à direita. Se jogarmos só dois, só damos então a um adversário. Depois de feita esta recruta, seja dinheiro, seja uma carta de calceteiro ou de nobre, neste caso, iremos avaliar e ativar todas as nossas cartas que temos por baixo do nosso tabuleiro. Sempre da esquerda para a direita. Se forem calceteiros ou nobres, serão pontuados. Se for dinheiro, esse número de moedas que estiverem à vista, cinzentas, serão adquiridas pelo jogador. Então, vamos ver como é que se pontua e como é que se ativa as várias cartas de calceteiro. Se eu quiser pontuar esta carta, esta carta diz-me que por cada padrão de duas peças verdes uma ao lado da outra, eu vou ganhar dois pontos. Portanto, quando for ativar, vou olhar para o tabuleiro e vou ver onde é que está este padrão. Atenção que o padrão pode estar em posições diferentes. Então, vamos lá ver. Tenho aqui... Este padrão está aqui uma vez. Está aqui duas vezes. E este também está aqui, mais uma vez aqui. Mesmo que seja virado assim. O padrão conta na mesma, certo? É uma verde adjacente a outra verde, independentemente de qual é a direção para onde elas estão. Portanto, eu ia ganhar por cada uma dois. Portanto, eu ia ganhar dois, quatro, seis. Atenção! Esta daqui não pode contar também. Portanto, tem aqui dois, dois. Tem aqui mais uma. Esta daqui não pode contar duas vezes para a mesma carta. Portanto, eu não ia pontuar este também. Portanto, no máximo, eu ia ganhar seis pontos. Pegava, então, nos marcadores, o marcador de 5 e 1 e virados para baixo. Colocava-os ao pé do meu estaleiro ou tabuleiro pessoal do jogo. Outro padrão, por exemplo, será este. Olhando para aqui, eu tenho aqui um. Um. Não posso ter aqui este. Portanto, só contava com um. E o mesmo. Tenho aqui mais outro. Mas também não pode contar com este, porque este não pode contar duas vezes. Este também não pode contar duas vezes. Sendo assim, eu ia ganhar três, seis pontos por esta carta. Finalmente, o nobre diz que, se eu conseguir por cada fila ou coluna ou linha de peças todas iguais, num total de cinco seguidas, eu vou ganhar seis pontos. Neste momento, apenas tenho esta fila aqui de cinco peças verdes. Portanto, eu ia ganhar mais seis pontos. Na segunda fase, vamos construir a calçada. Para isso, vamos pegar na peça mais à esquerda, no nosso tabuleiro pessoal. Neste caso, seria azul. E vamos adicioná-la à praça. Que regras existem para adicionarmos uma peça à praça? Regra número um. A peça tem que estar sempre, pelo menos de lado com um lado. E tem que tocar em dois lados. Seja em duas peças. Dois lados, duas peças. Seja no lado de uma peça e de uma das paredes laterais. Ou na parede do fundo. A parede frontal, aqui a praça, não conta como uma parede para podermos fazer este tipo de coisa. Isto é, não podemos nunca iniciar por colocar ali uma peça. Outra regra. Quando colocarmos uma peça, se a fizermos coincidir em cor com uma peça que já lá está. Neste caso, podia colocar aqui com azul. Poderia colocar aqui com azul. Não poderia colocar aqui porque só estava a fazer uma lateral. Portanto, se eu colocasse aqui, eu poderia, se quisesse, continuar a colocar peças porque fazia coincidir duas peças iguais. Isto é, eu pegaria noutra peça que estivesse sempre mais à esquerda, a próxima peça mais à esquerda no meu tabuleiro e ia adicionar. E poderia fazer novamente o mesmo. Eu poderia fazer isto. e continuar a jogar. Quando preencho uma coluna e coloco a última peça nessa coluna, vou ver, no fundo, qual é o bónus que eu ganhei. Existem dois tipos de bónus. Existe o bónus de dinheiro, que eu simplesmente ganho uma moeda. O outro bónus é o bónus das duas cartas, onde vamos recolher duas cartas do baralho de calceteiro, juntar às duas cartas que nós temos na nossa mão, depois fazemos a jogada, claro. E dessas quatro cartas, vamos escolher duas com que ficar e as outras duas serão descartadas para a pilha comum. Podemos continuar, se quisermos e se pudermos, a jogar enquanto fizermos coincidir peças com cor. Quando não pudermos ou não quisermos continuar a construir, termina a segunda fase e passamos à terceira fase. Vamos então ganhar dinheiro igual ao número de moedas que estão à mostra depois de colocarmos as peças do nosso tabuleiro. Neste caso, como eu consegui colocar todas, eu irei a ganhar mais três dinheiros do banco. Depois, irei então escolher uma carta que estivesse virada para cima no mercado. Que cartas é que eu posso adquirir? Neste caso, como consegui construir todas as minhas peças, eu tenho acesso a qualquer uma das quatro cartas. Mas diríamos que eu só tinha construído duas peças de calçada, daquelas que eu tinha disponíveis no meu tabuleiro. Portanto, só poderia adquirir uma das duas cartas mais à direita do mercado de compra. Portanto, este está o baralho, estas são as cartas iniciais e esta é a carta final. Portanto, iria comprar uma destas duas que adicionava à minha mão para fazer de volta à minha mão de três. Finalmente, iria pegar o calha nas peças e iria repor estas peças daqui que ainda sobrassem. Iriam ser puxadas o máximo para a esquerda e iria tirar uma nova peça que iria ser colocada imediatamente a seguir. E, finalmente, a outra peça a seguir. O mesmo se passaria aqui nas cartas, as cartas que fossem mais à esquerda daquela que tinha sido comprada, iriam também mover-se para a direita e iria ser reposta uma nova carta para fazer as quatro cartas. E iria terminar assim o turno do jogador, que iria passar para o jogador da esquerda e iria, então, fazer estas três faces para si. Isto iria à volta até terminar o jogo. O final do jogo de Rocio é iniciado quando um jogador terminar de construir a praça. Por exemplo, este jogador colocaria uma peça aqui, colocaria outra peça aqui, terminando assim a praça. Imediatamente este jogador vai recolher os pontos de bónus de três e vai juntá-lo no seu tabuleiro. Depois disso, os jogadores vão poder jogar se ainda não jogar nesta ronda. Isto é, todos os jogadores até ao último jogador, o jogador à direita do primeiro jogador, que tem este token marcador do primeiro jogador, vão poder jogar. E vão poder fazer a sua fase 1. Isto é, todos os jogadores até ao último jogador vão jogar e recortar uma carta e vai a cada jogador pontuar essas cartas. Depois de todos fazerem a sua primeira fase até ao último jogador, o jogo, então, irá terminar. Irão contar todos os pontos e quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, vão somar todos os dinheiros gastos na última jogada em recortamento e quem dos empatados tiver mais dinheiro gasto em calceteiros no seu tabuleiro recortados será então o vencedor. Se ainda assim persistir o impacto, os jogadores irão compartilhar a vitória. De seguida, vamos então ver as minhas opiniões sobre este Rocio da Pitágoras Games. Depois de vermos os componentes e de sabermos como é que se joga este Rocio da Pitágoras Games, vamos saber as minhas opiniões. E, como sempre, vamos começar pelo que eu gosto mais, pelo que eu gosto menos e pelo que eu gosto mais ou menos deste jogo. Então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é das cartas multiuso. Adoro a forma de como podemos ou utilizar as cartas como dinheiro ou utilizar as cartas de forma a pontuar. E eu gosto deste tipo de coisas. Gosto desta escolha sempre de, normalmente uma carta, possuir várias opções. Neste caso, na verdade, só são duas opções, mas gosto desta escolha de será que eu vou usar dinheiro agora? Será que eu vou usar... e agora que carta é que eu vou usar para fazer este dinheiro? Será que eu não vou precisar desta carta para pontuar mais tarde? É um balanço muito interessante e umas coisas muito interessantes quando vê este tipo de cartas multiuso. O que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da forma de pontuar destes padrões. Este puzzle de formação e criação de padrões e depois tentá-lo emparelhar, assim se possa dizer, com as cartas que temos na mão ou com futuras cartas que podemos adquirir, é muito interessante. Talvez até adquirirmos uma carta, se calhar não vai pontuar nestes três rondas seguintes, mas se calhar guardá-la para até termos um bocadinho mais de padrões, para depois fazermos uma grande pontuação durante três rondas. Portanto, eu gosto dessa formação de padrões e pontuação com os calceiros, é um mecanismo que eu gosto muito. Outra coisa que eu gosto mais, são então esta pequena expansão, assim se possa dizer, adoro expansões dentro de coisas, para uma versão um bocadinho mais avançada, assim se possa dizer, apesar de não ser nada de especial, é aquelas cartas de nobre ou cartas que permitem pontuações diferentes e grandes pontuações, assim se possa dizer. Eu gosto de coisas, como já disse, dentro do jogo que podemos adicionar ao jogo, certo? E nesse aspecto, o que eu gosto também mais é da versão solo. Portanto, é um jogo que permite jogar solo, para aquelas pessoas que infelizmente podem não ter um grupo muito assíduo, ou não ter nenhum grupo, é uma espécie de automata que este jogo possui, que vai jogando. As cartas vão fazer este nosso adversário virtual jogar por ele próprio. E isso é muito interessante mesmo. Então, o que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é das paredes vermelhas. As paredes vermelhas têm basicamente a diferença entre as paredes vermelhas e as paredes verdes, quando estamos a fazer, então, o setup, é que as paredes vermelhas têm menos dinheiro, ou menos hipótese de ganhar dinheiro, que as paredes verdes. Portanto, o lado verde das paredes. E eu gosto de mais dinheiro. Ok, pronto, se calhar assim. Mas sim, eu não sou muito fã de estar a escolher duas cartas às cegas, assim se possa dizer, e depois dessa escolher X. Eu vejo que talvez abenesse-se nisso, no benefício. Mas eu, a mim, interessa-me mais ter, poupar no dinheiro, ter dinheiro, para depois já, se calhar, as cartas que eu tinha na mão, já tinha um plano para as usar. É verdade que é interessante, se calhar, fazer essas cartas quando estamos à rasca, se isso possa dizer, de cartas na mão. Não puxamos nenhuma delas. Mas, no lado verde, também existem algumas hipóteses de adquirir este tipo de duas cartas. Como não sou muito fã dessa coisa e gostava mais de dinheiro para acelerar o jogo, acho que até ter mais dinheiro acelera o jogo, com certeza. Portanto, é uma coisa que eu gosto mais ou menos. Então, o que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos é das ilustrações das peças de calçada. Não sou muito fã. Vejo, compreendo porque é que tem que ter cores, vários tipos de cores. Mas o próprio desenho da calçada não me atrai muito, assim se possa dizer. Pronto, é mesmo uma coisa pessoal e é algo, como é que ia dizer, estético. Portanto, não vai influenciar, não acho que não influencia negativamente, de forma alguma, a julgabilidade, assim se possa dizer, entre aspas, deste jogo. Portanto, é só mesmo algo estético, na minha opinião, é gostar um bocadinho menos das ilustrações da calçada. Depois de sabermos os que eu gosto mais, o menos e o mais ou menos, vamos ver as minhas opiniões globais e finais sobre este Rocio da Pitágoras Games. E eu gosto muito deste jogo. É um jogo que constantemente está a ir à mesa, é um jogo de construção de padrões de uma forma simples, com objetivos simples e concisos, que é muito intuitivo. E as pessoas que estão a jogar jogos pela primeira vez, intuitivamente conseguem chegar a estes mecanismos. Talvez aquela parte mais complexa é a mesma estratégia de quais são as cartas que eu vou aqui colocar, certo? Porque, de resto, fazer os padrões ali é super simples. Portanto, é um intro game que eu acho que tem uns mecanismos que introduzem as pessoas a gestão de dinheiro, a criação de padrões e a pontuar esses padrões de acordo com as cartas. A cartas multiuso, como eu já disse, é uma das coisas que eu adoro em jogos e este jogo possua. Não é verdade. É verdade que não é super cartas multiuso, não é cartas como alguns jogos com 5 ou 6 multiusos. Mas, este só 2 multiusos é o suficiente para um jogo introdutório dar seleções ou escolhas interessantes a novos jogadores. E eu gosto muito disso então. Portanto, é um jogo que eu acho que qualquer pessoa que goste de jogar e fazer puzzles, assim se possa dizer, vai ter este interesse. E outra coisa muito interessante neste jogo, por acaso, é a forma de gerir o dinheiro. É um jogo que, sem dúvida, é como se em inglês é tight, tem o dinheiro à conta, certo? Porque temos que saber se vale a pena ou não contratar aquele trabalhador, aquele calceteiro. E qual destes calceteiros que eu tenho na mão vale mais a pena? E qual é aquele que vai ser transformado em dinheiro, assim se possa dizer? Portanto, é quase fazer uma gestão probabilística e uma gestão de pesar o que é que ele custa contratar, que padrões é que ele utiliza e quanto é que dá por cada padrão. Portanto, será que vale a pena? Será que neste momento na mesa eu tenho hipótese e com as peças que tenho aqui tenho hipótese de ganhar muitos pontos com este jogador em 3 turnos? Se calhar não. Se calhar só me dá 2 ou 3 pontos. Portanto, se calhar mais vale a metê-lo com o dinheiro. É esta escolha que é crítica e talvez uma das maiores atrativas deste jogo. Esta escolha de que vou contratar, vale a pena contratar este por este dinheiro todo ou então contratar este mais pequenino e ganhar um bocadinho menos de pontos, mas calhar ter ninguém para contratar outro a seguir. Portanto, há várias escolhas muito interessantes neste jogo. Em termos económicos, em termos de pontuação de padrões. Portanto, é um jogo sem dúvida que com estes mecanismos fáceis de entender é um mecanismo que depois de jogado umas quantas vezes creio que os novos jogadores vão começar a criar estratégias e a ver a estratégia por baixo deste jogo simples. O meu conselho é adquiram este possível. Vão ver que não se vão arrepender. Principalmente se gostam de jogos mais leves, mais simples, mas que depois de umas quantas jogadas começam a aprofundar a estratégia do jogo. E pronto. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que voltem novamente para mais vídeos. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.